Vou informar tudo na sala de conf... Manaus só tem índio, jacare, macaco e tigreza VIP. Ah, então eu vou. Perença. Não temos tempo o suficiente. Olha o demônio! Corre! Eu te amo! Corre do demônio! Receita fede... O bebê morrendo. Você sentiu isso? Sentiu o quê? Eu senti. Claro que sentiu, né, safada? Ela? Eu faço isso. Ela quer mamar o ET, filho. O que foi que disse? Eu vou embora. Não posso permitir que faça isso. A decisão não é sua. Isso é uma instalação... E tá calando uma mulher? Pedimos a todos os passageiros que permaneçam calmos... Parece o filho do... Qualquer produto acarretar a prisão imediata... Esse menininho parece... Com licença, com licença. Pois não. Caralho, mano. Não parece o filho do... Da Mavis? Com aquele maluquinho lá? Com aquele maluquinho lá? Do Transilvânia? O menininho? Igualzinho, mano. Sabia que eu conheci ele em algum lugar, mano. Esqueci o nome dele. É Denis. Pô, na moral... Deixa eu te falar... A delícia é... A mãe dele é muito boa, mano. Ela só ficou com aquele cara porque foi o primeiro maluco que ela viu na vida dela, mano. O cara deu muita sorte. Porra, só um instante. Vai ficar assim pro resto da vida, filho. Stephen Hawking, olha lá. Acabou a perna. Estourou o maluco. Você é o matão! Você é o matão! Jacob! Jacob! Isso aqui é ele! Mas ele não está aqui! Ele morreu! Porra. Eu arrumando a morada. Vai salvar o mundo e o caminhoneiro lá que estava trabalhando morreu à toa. É isso. O cara dirigindo lá. Morreu. Me foda-se. Sim. Não pode impedir? Sim. 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 Ai, gente. O rato invisível. O que é isso? Foda-se. Tá com o parma. Tá com o parma. É, mãe. Sim. É. Que porra é essa, filho? Falou que é pra academia? Eu fui, caralho, mas eu tava Tranquilo em casa, porra, oxi Que porra é essa? Ó, isso aqui, eu vou falar a verdade Deixa eu ver o que ela vai falar Eu não deixei a live aberta Se você for na minha tweet A primeira live Está completa e fechada Aí eu falei, deitei, fui pedir o carro E fiquei ali conversando, batendo papo Menor E a live abriu Como é que eu vou abrir a live deitado na cama, filha da puta? A live abriu sozinha, irmão Eu poderia estar facilmente batendo um punhetão ali, meu Live tá aberta, filho Cheio de perna pelancuda Cheio de perna pelancuda Cheio de perna Mandando sua acho que a nazista aí, filho Nazista? Gordão, filha da puta Filha da puta Moleque, a live abriu sozinha Aí o Steve Blocks, ele falou assim, irmão Desliga, liga o computador que tua live tá aberta, meu Como eu sabia que eu não fiz nada de Nada comprometedor Pô, mas se eu estivesse batendo punheta ao contrário De cabeça pra baixo, não ia dar pra ver Mas mesmo assim, né? Que bom Liga o computador que eu não fiz nada de Olá, Maria Joaquina O que é? Ontem eu te liguei Pra contar Que os pais de Carmen haviam se reconciliado Mas você não atendeu o telefone Porque o telefone é tão negro quanto você Que isso, gente? Caralho, tranquilão, meu irmão É quase 500 horas, filho É tudo fudido Porra, maravilhosa, filho Bota a izinha aí, mano Isso é montagem, né? Eu e o Gema, please, aqui Isso é montagem, né? Ai, meu cozinho Isso, moleque, é doente Boa, que é doente Eu e o Gema, eu e o Gema, eu e o Gema Eu e o Gema, eu e o Gema Imagina os vizinhos pra mim Caralho, mano A carcaça é indestrutível, tá ligado? Caralho, que fedor horrível Ah, acho que o lítio da bateria vazou Caralho, será que dá pra usar ainda? Moleque cheirando o bagulho da bateria Todo cheio de plutônio Bolado Que porra é essa, mano? Onde está o Coringa? Olá! Onde? Você não devia tê-la jogado Ela escorregou Não está se perguntando Como eu te encontrei? Visão térmica Audição cibernética E acesso total às câmeras dessa região É brabo, filho? Tá fudido, mano Você é feliz, Steven? Tem num canal O quê? Você é feliz Feliz Stephen Não deixou Não tem graça ou não, chat? É, faz incrível Felé morreu Geral Meme Bom dia Eu sou o Bob Eu te falo, né, mano Tu pode estar com Tu pode estar com o nariz Com o maior catarrão Neguinho, olha pra tu E não fala, né Eu falo, na moral Verdade Vocês concordam, chat? Eu vou embora Projeto, Jesus Tamanho do homem Quando o cara joga de mago Tá ligado? Bota os pontos em força Bota os pontos em força Caralho 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 Caralho, mano De se fluir com a carne Nos mil reais Caralho Bota, né Eu como criança Isso Ainda vi o contrato com a minha mãe Mais dois anos na casa dela Ih, filha Ela que vai meter o pé, tá? Já tô Já tô vendo os esquemas aqui Pá Não de um lugar pra ela já Filha, ela meteu o pé, filho Encher a casa de vagabunda Uhum Vou poder comer puta Vou poder Botar Sexy doll Aqui os caralho Tu vai ver, mano Ih, o gato Vai pra rua What is... Oh, they yell at each other Oh, that's true Asking he's been married for how long? Over 20-seq Over 20-seq Look at him though, he look bad He don't look happy, doesn't he? You don't look happy He's very happy a former tv show bailiff and current harris county charge with his wife's murder isso eu não entendi nada disso eu que guardo lente a faca o que agora está o que é isso Esses memes gay é muito bons, velho. Esquizofrênicos. Não tem ninguém, tá ligado? Muito bom. Caralho, pudre. Ai, caralho. Isso ficou bom. Ouve o moleque. Esse cara não tem que estar girando o corpo. É isso. Ai, ai. Ora, deixa eu contar da vez que eu usei uma concha fiada pra transformar um tiranossauro num o trabalho é consauro você dá tanta merda hoje é o homem despeito o caralho e eu fudeu meu pai melhor que esse palito aqui aí fudeu o coema desculpa papai noel eu prometo que não vou mais comer o seu cu meninas quando ando de mão dadas a nós somos tão fofas juntos menino quando suas mãos acidentalmente são tocados e nada filho padrão porra o que acontece o reza a mulher que essa live moleque vocês acham que hoje era um carro mas olha isso aqui como é que antigamente é meu nome e 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 olha que doideira eu acabei de tomar um banho que tá um calor do jucerro é nós galera tamo junto tá para gostosa irmão aí ó brindar com os irmãos aí ó é nós tá para gostosa o que é isso o que você quer por christmas o meu pai Deus dois o vamos 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 Não, ele é morto. Gostar de patolar. Mas tem uns caras estranhos que gostar de patolar. Gosto muito. Cara, ele veio. Que filme é esse, cara? Oxi. Tranquilo. Que filme é esse, gente? Que filme é esse? Coco! Caralho! Leão, velho. Do nada, velho. Tem um aí para a Dalva dentro da caixa de sapatos. Aí, Dalvinha, eu tô pequenininha. Cai, gordão, mano. Eu tô brincando na caixinha, filha. Ai, meu Deus, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus. Haha!